Uma votação rápida aprovou minha entrada na casa. Laísa me convidou para jantar, mas eu queria andar por São Paulo. Dei um giro na Vila Madalena e Pinheiros, subi a Rebouças e continuei pela Paulista. No Conjunto Nacional, parei diante das vitrines da Livraria Cultura. Nenhuma notícia do Jorge Alegre, do Jairo, da Celeste. Não havia mais encontro. Percorri toda a Paulista, vi as igrejas do Paraíso, frequentadas pelo meu pai, atravessei o viaduto da 23 de maio, ia dar uma olhada no prédio da Rua Tutoia, mas preferi seguir até o colégio. Sorte ter encontrado Sérgio Sã no Salão Caramelo. Relia as nove regras da Fidalga. Número 4. Quem não sabe ou não quer cozinhar, deverá limpar o banheiro duas vezes por semana. Vários internos conversam no refeitório. Alguém no corredor assobia uma musiquinha besta, o Corcunda. A mesma melodia depois da visita a uma boate na Major Sertório. Parou de assobiar na entrada do refeitório. Os viadinhos do interior já chegaram? O trote dos calouros vai ser animado. Quem lhe durar para o bedel vai levar uma canivetada na bunda. Risadinhas, cochichos, silêncio. Número 6. Gastos desnecessários com alimentos, bebidas e objetos de decoração não serão divididos pelos moradores. Acordaria cedo, agradeceria ao professor Verona, sairia do dormitório, não veria mais o Corcunda. 2. Nenhum assunto é proibido na Fidalga. Respeito irrestrito aos religiosos, ateus e agnósticos. E a todas as posições políticas e ideológicas. Vou dormir com fome e com as lembranças de Brasília. Mas sem o medo nos últimos dias na capital. E aí Legenda Adriana Zanotto